Oi meninas e meninos, como vocês estão? Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sol, eu sou a criadora do canal Atelier Flor de Algodão, né? Onde eu ensino algumas peças aí para quem gosta de crochê e quer aprender. E eu vim aqui hoje mostrar para vocês um vlog de produção, o que eu estou fazendo aqui para estar colocando na loja virtual, certo? Meninas que estão chegando agora no canal, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like, tá? E deixar também os comentários, o que vocês acham, se vocês gostam de vlog desse tipo. É mais para ter assim uma inspiração, né? Em cores, em tamanhos, em modelos de peças para a gente estar confeccionando e estar tendo aí um dinheirinho extra, tá bom? Então, no momento aqui, meninas, eu estou na produção do jogo de banheiro Ariel, que é o meu queridinho, é o que eu gosto de fazer. Já tem videoaula dele aqui no canal, do tampo do vaso e do pé da pia. E é ele que eu estou na produção, tá? É o que eu mais vendo na loja virtual, então, essa está sendo a minha produção. Por isso que eu estou meio assumidinha do canal. Então, vamos lá para o nosso vlog? Deixem os comentários aí de vocês, o que vocês acharam das cores, o que vocês mais gostaram, tá bom? O primeiro que eu vou mostrar aqui, tá? É um tapete pé de pia. Eu fiz ele um pouquinho menor, meninas, do que eu ensino na videoaula. Pra ver se ele fica mais econômico, né? E eu consiga colocar um valor mais em conta pra estar passando pras minhas clientes. Que a gente sabe que o momento não tá fácil pra ninguém, né? Então, esse eu diminuí algumas correntinhas, tá? Eu vou falar pra vocês, esse aqui é o tapete pé da pia. Eu iniciei ele com 20 correntinhas, tá? E eu vou passar pra vocês o peso e a medida que ele ficou. Esse aqui, eu confeccionei todos eles no fio 6 com agulha 4, tá? E eu usei o barbante barroco, ou, desculpa, barroco não, o Euro Roma, tá? Então, essas medidas que eu vou passar pra vocês, é a peça confeccionada com agulha 4 e o fio 6 da Euro Roma. Como vocês sabem, existem aí no mercado uns fios que eles são mais finos, né? Não tem a mesma espessura. O Euro Roma, ele é um fio um pouquinho mais grosso, então, o trabalho, ele fica mais encorpado. Então, pode ser que o tamanho dê alguma diferença, tá bom? Então, eu vou medir aqui, ó. Esse daqui, ó, eu fiz ele, né? É o mesmo modelinho que tem no canal. Eu fiz ele na cor salmão, cinza e cru, tá? Todos da Euro Roma, tá? Biquinho russo, que eu gosto muito desse bico, eu acho que ele dá um charme no tapete. Fica um tapete mais pesado, eu gosto bastante, tá? Então, esse modelinho confeccionado aí, iniciado com 20 correntinhas, tá? Ó, ele ficou medindo 61 de comprimento, tá? E a largura dele ficou com 52. Eu achei que ficou um tamanho bem legal pra um jogo de banheiro, pro banheiro pequeno, né? Ficou bem bonitinho, tá? Então, eu fiz esse com essas cores, né? Que é a salmão, o cinza claro e o cru da Euro Roma. Agora, eu vou mostrar pra vocês... O tampo do vaso que eu fiz, ó. Eu fiz ele também um pouco menor do que tem no vídeo. Eu comecei ele com 16 correntinhas, tá? Lembrando que eu usei a agulha número 4, tá? Pra confeccionar. Ó, aí eu fiz a redinha aqui atrás. Uma redinha simplesinha, que eu já ensinei no canal também como fazer, certo? E aí, ó, essa florzinha também já tem no canal. Eu vou deixar depois aí, na descrição, o link da videoaula pra quem quiser tá aprendendo, tá? E aí, ó, o tampo do vaso, ele ficou com 56 centímetros de comprimento e com uma largura de 50... 49,50, tá? Isso já com a redinha. Se tirar, é porque a redinha, quando a gente faz, ela dá uma encolhidinha, né? Mas olha como ficou bonitinho, meninas. Pra gente vender um pouquinho mais em conta, ó, dá pra diminuir porque gasta menos barbante, né? Agora, eu vou pesar pra vocês, pra ver quanto que ficou em gramas, tá bom? Eu vou pesar primeiro o tapetinho, e depois eu vou pesar o tampo do vaso, tá? Vamos ver, então, ó, sei que vocês gostam de saber, né? Ó, o tapetinho, ele ficou com 235 gramas, tá? Só o tapetinho. Agora, vamos pesar o tampo do vaso. O tampo ficou com 237, tá? Então, é um joguinho aí que com um cone de 600 gramas, vocês conseguem fazer o joguinho. E podem tá usando as sobrinhas, né? Agora, vamos pesar o joguinho inteiro. Olha, 465 gramas ficou. Então, é um joguinho bem basiquinho, bem fácil de confeccionar. A gente faz ele rapidinho, dá pra brincar bastante com as cores. E eu tô vendendo eles, meninas, a 70 reais o jogo, tá? Com duas peças. Aí, quem quiser, pode tá fazendo também, ó, faz o tapetinho, né? O pé da pia, faz o tapetinho, pé da pia, faz o tampo do vaso, certo? E pode fazer mais um tapetinho com a mesma medida do tampo do vaso, entendeu? Pra você estar vendendo um joguinho aí de três peças, tá? Quem quiser, às vezes tem cliente que gosta, né? Então, aí, vocês podem tá fazendo isso. Faz um tapetinho um pouco maior. E o tampo do vaso e o pé do vaso pode fazer um tapetinho com a mesma quantidade de pontos que vocês fizerem o tampo do vaso. Aí, vai ficar um jogo bem, bem bonito. Eu acho ele lindo, gente. Eu gosto muito desse jogo. Eu acho que esse bico, ele valoriza bastante o trabalho. E ele ficou uma peça bem bonita. Deixa eu mostrar aqui outra cor que eu fiz. É o mesmo modelo, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de barbante que eu usei. Eu só mudei a cor, tá? Ó, esse daqui, ó, eu fiz ele em... Esse aqui é o rosa bebê da Euro Roma, o cinza claro e o cru, tá? É o mesmo tamanho de tapete, mesma quantidade de gramas de barbante que eu utilizei, tá? Só mudei realmente a cor. Olha como ficou, ele ficou pequeno, assim, mais ou menos, né, meninas? Eu acho que é um tamanho razoável por um banheiro, né? Já que no Brasil, muita gente mora em apartamento e quem sabe banheiro de apartamento não é muito grande, né? Então, é um jogo que fica bem engraçadinho. E a gente pode tá vendendo ele com valor mais em conta pras clientes, né? Aqui ficou o tapetinho, né? E aqui, ó, é o tampo do vaso. Que eu fiz do mesmo jeitinho, ó. O tampo do vaso ficou bem bonitinho, bem delicado. Ó, pra quem gosta de rosa e cinza, eu vendo bastante, viu meninas? Rosa e cinza. A mulherada gosta bastante, né? Aí vocês caprichem na foto, tiram uma foto bem bonita do trabalho de vocês. Coloquem aí nas redes sociais, quem tem loja virtual. Faz uma embalagem bem bonita também. Não precisa ser uma embalagem cara, tá? Precisa ser uma embalagem bem feitinha, caprichada. Não vai me colocar naquela sacola que você tem em casa toda amassada, né? Que aí desvaloriza o trabalho, né, meninas? A gente tem que caprichar. Coloca um cheirinho, coloca a sua tagzinha, por mais simples que seja, né? Com seu telefone. Isso valoriza o trabalho da gente, né? E as pessoas percebem que você fez aquilo com bastante carinho, né? E aí valoriza mais a peça. Então, esses detalhes parece que não, viu? Mas faz a diferença. Porque quando eu mando para as minhas clientes, elas elogiam. Elas comentam o cheirinho agradável que ela sentiu quando ela abriu a caixa que ela recebeu. O tapete dela, a sacola, né? O celofane, o plástico, o carinho que se tem na tag, que se coloca, por mais simples que seja. Tudo isso elas percebem. A gente acha que não. Mas quando você recebe uma coisa que você está bem embalada, a embalagem às vezes chama muito mais atenção do que o que tem dentro, não é verdade? Então, vamos caprichar. E aí eu fiz esse aqui também, ó, com a cor marrom, tá? Eu usei o marrom da Euro Roma, o bege da Euro Roma e o cru. O Euro Roma, ele é muito básico nas cores deles, tá menina? Marrom é marrom, bege é bege. Então, não tem esse negócio de numeração. Se você entrar lá no catálogo dele de cores, vocês vão perceber. É mostarda, marrom, rosa, rosa bebê, é pink, não tem muito. E às vezes o pessoal fica se apegando à numeração. O Euro Roma não usa muito numeração, não. É mais... Eles não têm cores, assim, muito variadas, né? Então, olha como ficou lindo esse marrom, ó. Também na mesma medida, o mesmo tamanho, tá bom? Tudo igualzinho, certo? Então, eu gostei bastante do marrom também. Eu sou apaixonada por marrom e bege. Acho que é uma cor neutra que combina com tudo. Eu gosto bastante, né? E as clientes também gostam. Então, vamos caprichar. E aqui é o tampo do vaso. Tá? Mesma coisa, né? 16 correntinhas pra iniciar o tampo do vaso e 20 o tapete, tá? Aí, fiz aqui, ó. Bom? E ficou assim. Colei a minha florzinha aqui, que vocês sabem que eu uso cola quente. Eu colo com cola quente. E aí, ficou assim os nossos trabalhinhos, tá? Eu espero que ajude você. Que vocês aproveitem bastante essas diquinhas de cores, de tamanho. Que vocês produzam bastante, que façam lindas peças, tá? Vamos nos preparar aí pro final de ano. Que vocês sabem que é correria. Então, deixem peças prontas pra pronta entrega. Que depois a gente não acha barbante. Já tá difícil achar, né? Não acha barbante, não acha nada. Então, comecem aí a produção de vocês. Acreditem no trabalho de vocês. Se dediquem. Façam com amor e carinho. Que com certeza será sucesso, tá bom? Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus, ó. E não esqueçam de deixar aí o like e os comentários. Amo vocês. Fiquem com Deus.